Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e as notícias de hoje são O Celular Indestrutível Xbox de Minecraft Loja Oficial da Nintendo Spin-Off de Game of Thrones E Naruto vs Boruto, novo jogo Bom galera, essa história do Celular Indestrutível é meio bizarra, tá? Porque eu vivi na época que o Celular Indestrutível existiu, de verdade, que era aquele tijolão do Nokia, lembra? Você podia jogar na parede, você podia jogar no vulcão, o troço era mais resistente que o The One Ring e não destruía, não adiantava Mas agora a gente viu aqui um exemplo que eu fiquei impressionado O que aconteceu? O celular dessa história é o celular Galaxy S5, tá? Então já tem alguns anos esse celular O cara pegou um avião, mas era um avião daqueles pequenos, sabe? E subiu E ele queria registrar a imagem, então ele começou a filmar com esse telefone dele Foi subindo o avião, quando estava a 300 metros de altura 300 metros de altura, tá? Isso é mais alto do que todos os prédios Só pra você ter ideia, é muito alto, muito alto mesmo 300 metros de altura Caiu o celular da mão dele Assim, eu não sei Como que ele pegou o celular de volta Mas ele pegou porque ele tem evidência O negócio é que nós temos... nós temos imagens Nós temos imagens por quê? Não só o celular sobreviveu à queda Como ele filmou tudo o que aconteceu E tem as imagens, tá caindo as imagens Olha as imagens do celular caindo E filmando tudo Que coisa absurda O cara postou no YouTube, né? Porque uma coisa dessa a gente registra Falou que caiu no... no quintal de uma... de uma casa A gente não sabe exatamente como é que o aparelho ficou Mas ele estava funcionando Realmente um negócio impressionante Bom, galera, aí a gente sabe que vai ter Gamescom E aí o que aconteceu? Algum estagiário, provavelmente, postou um vídeo que não devia Na conta oficial do Xbox Que revelava o novo Xbox One S Versão do Minecraft Bundle Dá uma olhada aí Ficou muito maneiro pra galera aí que gosta do Minecraft Ficou... a Microsoft é foda com esse negócio de personalização de console E de controle Ela dá um show em todas as suas concorrentes nesse aspecto A gente já viu muitas versões de console do Xbox Lindas e controles também Essa aqui, o controle do Creeper, maneiríssimo E o console todo temático, né? Do Minecraft Achei maneiro pra caramba Provavelmente vão revelar oficialmente Na sua conferência da Gamescom Mas já vazou Na verdade, eles mesmo vazaram sem querer Bom, galera A loja da Nintendo, né? Que foi inaugurada há um tempo já em Nova York Na 5ª Avenida É um negócio realmente maravilhoso, né? A IGN foi lá e publicou diversas fotos Que eu vou começar a passar aqui Vocês vão vendo uma foto atrás da outra Vocês veem pra quem gosta de videogame Pra quem não conhece os personagens da Nintendo Todo mundo conhece os personagens da Nintendo Tem de tudo nessa loja É uma coisa linda É um templo, né? De amor aos videogames É um negócio realmente fantástico Que legal que a Nintendo vai fazer Podia fazer uma no Brasil, né? Mas a Nintendo não quer saber do Brasil Infelizmente Mas tá aí Loja da Nintendo em Nova York Coisa maravilhosa, realmente E aproveitar agora Que o Nintendo Switch tá bombando Pra fazer mais disso Faz mais loja dessa nos Estados Unidos Pô, não precisa ser só essa Bom, galera Foi anunciado pela HBO E pelo próprio autor do Game of Thrones George R.R. Martin, né? Que teremos séries spin-offs De Game of Thrones Ou seja, séries que São baseadas em Game of Thrones Mas não em Game of Thrones E ele falou que todas elas serão prequels Certo? Que se passa antes do Game of Thrones Vão ser spin-offs que vão acontecer E vai ter e tal Agora Agora Eu não sei se isso é uma coisa boa Se isso é uma coisa ruim Vocês sabem que eu não curto muito prequels Às vezes eles acertam Às vezes eles acertam Óbvio que a gente sabe Que vai ter toda a qualidade E o nível de produção Que Game of Thrones tem Mas a gente não vai saber Se isso é bom até ver Talvez sirva Pra juntar algumas coisas Meio perdidas Mas eu acho Que se for menos relacionado A história de Game of Thrones É melhor Porque Pra mim As melhores prequels que tem São as que funcionam sozinhas Tá? E elas Que não sejam simplesmente feitas Pra conectar as coisas Que às vezes fica ruim Tem vezes que fica bom também Mas aí É bem mais difícil É bem mais difícil Tomara que eles consigam fazer Coisas legais É... Vamos esperar pra ver Porque quando Game of Thrones Acabar Vai deixar muita gente órfã aí Bom galera Pra finalizar Rolou o anúncio do jogo Naruto vs Boruto Borutage Um jogo pra celular iOS e Android Que lança no Japão No final desse ano Não temos previsão ainda Pro lançamento do ocidente Mas provavelmente vai vir A Bandai Namco Que vai fazer também Vai ser um jogo estilo Tower Defense Só que de ninjas Né? Não saber como é que vai ser isso Mas a galera aí Que curte Naruto Com certeza Vai querer pegar pra ver Porque tem Eu conheço gente Que é viciada em anime E pega tudo De todos os animes O que é sempre bem legal Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias De vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí